E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Desta vez estamos aqui no MotoGP 2019. Pessoal, quando este vídeo começar acabas de uma simples coisa que é... Eu não vou estar a falar muito do vídeo. Porque vocês já devem ter reparado nos outros vídeos. Seja MotoGP, seja Fórmula 1, é sempre o mesmo. Minha voz fica sempre... É pá, digamos que é escondida, não é? Acho que é a palavra mais correta. É escondida porquê? Porque, malta, a gente tem um problema... Aliás, tem um problema aqui na PS, que é isso mesmo. Que é... Os meus vídeos ficam sempre com a voz muito tapada. Por causa do quê? Do ver as motos ou dos carros. Por isso pessoal, eu já tenho que ter resolvido isso porque não está a dar. Então, eu falo agora... Eu só vou falar depois da corrida terminar. Quando a gente chegar ao pódio, ok? Pessoal, vamos correr aqui uma pista rápida. Porque eu também não estou a saber alongar muito o vídeo. Se calhar vamos aqui na PS, mas a gente já foi uma vez, não é? Vamos aqui na Cataluña pessoal. Vamos com o Valentino Rossi e vamos começar então. Não esperem que eu vá ganhar porque... Não é? Vamos ver o que é claro. Pessoal, não sei se o vídeo sai hoje, sai amanhã, mas isso também. É coisa que estão no impacto da Santana. E como eu lhes disse, eu posso falar assim que isto. Começar a analisar o preço pessoal. Vamos lá ver o que é que dá. Pessoal, não vos garanto que isto te faça, isto é fácil. Porque esta pista até que é um bocadinho complicada. Ainda para mais para motos. Eu dou um bem com isto é no Fórmula 1. As motos mesmo é um bocadinho difícil. Não tem problema. Música Eu estou enrolando muita carreira, não senti bastante não. Música Olá e bem vindos ao circuito de Barcelona, Cataluña. onde, em alguns minutos, transmitiremos ao vivo mais uma etapa do Mundial de MotoGP. As previsões do tempo foram bem positivas. Então vamos passar isto à frente e vamos já. Estamos indo para o vídeo de largada, onde os pilotos da MotoGP estão prontos para começar a corrida. Até lá, mesmo que eu falo isto vai numa coisa, não é? Só faltam alguns instantes. Vamos lá. 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 Abertura 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 Amém. 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 Bom pessoal, como vocês viram, terminamos aqui a corrida em primeiro. Foi bastante difícil. Vamos ver agora o pódio e vamos terminar o vídeo por aqui. Um domingo perfeito para o vencedor. Além da vitória, ele também ganha 25 pontos valiosos no campeonato. É isso mesmo. Amém. 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 Me disse que fomos aí com o Valentino Rossi, né? Amém. 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 O que é isso?